É, esse é o produto brasileiro E vem chegando a madrugada Vai filmando a batucada Quem é bamba não pode sair Eu aprendi que a velha guarda Que não pode ter mancadas cair Eu vou tirar o meu chapéu para o sonho Vou pro povo que eu não tô de bobeira Coração vai na cabeça do refrão E o povo canta a noite inteira Nosso mundo é brasileiro E quando chega até vereiro Faz a gente mais feliz O sol tá mandando avisar Que o dia já vai clarear Só pra ver uma samba tocar E o samba não pode parar Eu procurei pela lua no céu E notei que ela foi repousar E o sol tá mandando avisar Que o dia já vai clarear Tá maneiro o samba, tá maneiro o samba Tá maneiro o samba, o samba tá aí Vai filmando a batucada Quem é bamba não pode sair Tá maneiro o samba, tá maneiro o samba Tá maneiro o samba, o samba tá aí Eu aprendi que a velha guarda Que não pode ter mancada Se pisar na bola pode cair Coração vai na cabeça do refrão E o povo canta a noite inteira Nosso produto é brasileiro E quando chega fevereiro Faz a gente mais feliz Já tá aprovado e decretado Que o samba é patrimônio cultural Desse país E vem gente de todo lugar Só pra ver nosso samba firmar E o povo canta a noite inteira o samba Procurei pela lua no céu e notei que ela foi repousar E o sol tá mandando avisar Que o dia já vai clarear E vem gente de todo lugar Só pra ver nosso samba firmar Todo mundo querendo o samba E o samba não pode parar Procurei pela lua no céu e notei que ela foi repousar E o sol tá mandando avisar Que o dia já vai clarear Tá maneiro, samba, tá maneiro, samba Tá maneiro, samba, 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 tá aí E vem chegando a madrugada Vai filmando a batucada Quem é bamba não pode sair Tá maneiro, samba, tá maneiro, samba Tá maneiro, samba, 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 tá aí Que a velha aguarda que não pode ter mancada Se pisar na bola pode cair, é Tá maneiro, samba, tá maneiro, samba, tá maneiro Samba, samba, tá aí E vem chegando a madrugada Vai filmando a batucada Quem é bamba não pode sair Tá maneiro, samba, tá maneiro, samba, tá maneiro, samba, 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 tá aí Digo a velha guarda que não foge de mancada Se pisar na bola pode cair É, esse é o produto brasileiro E o mais samba aí, acorda cedo que esse é o preço O negócio é cantar Para com esse papo de trabalho Que isso é papo de otário Eu não vou arrancar o meu couro pra ganhar esse salário Tô legal de passar fome O meu negócio é cantar Nem devagar Chega de ralar de madrugada De segunda sem linha no botão da faculdade Engroçando meu cascalho Eu conheci a Guiomar Guiomar Que levou o troco que eu tinha pra ajudar Na formadora desse móvela Me cura sempre assim no atestado Não preciso trabalhar Você tem que saber Quem é que eu posso Quem trabalha é você Escola um atestado, meu irmão Que malandro é você Que não sabe samba Que não é de bebê Quem trabalha é você Escola um atestado, meu irmão Que malandro é você Que não sabe samba Que não é de bebê Acho bom me esquecer Senão a gente rola pelo chão Para com esse papo de trabalho Que isso é papo de otário Eu não vou nessa salada Tô legal de passar fome O meu negócio é cantar Nem devagar Chega de ralar de madrugada De segunda a sexta-feira Discutando o trem lotado Um surfista de primeira E o patrão mal-humorado De um atraso que ia falar Quem não me conhece Desconhece a minha versatilidade Foi um grande franagem Engraçando meu cascalho Conheci a guia ao mar Que levou o troco Que eu tinha pra ajudar Na formatura Hoje a nega é doutora Se assino um atestado Não preciso trabalhar Só cantar Que não é de bebê Acho bom me esquecer Senão a gente rola pelo chão Deixar atenção Quando eu sinto a cantar Que que eu posso fazer Não tomo você Escola um atestado, meu irmão Que malandro é você Que não sabe samba Que não é de bebê Acho bom me esquecer Senão a gente rola pelo chão Pedro Batuque não é de namor E a tristeza Ele firma no coro Na caixa e na mesa A sua defesa É o seu batucar Seja em cima do palco Ou no meio Da jantão ver a massa Ele bota na raça O povo pra sambar Pedro Batuque Pedro Batuque não é de namor E a tristeza Ele firma no coro Mas a defesa É o seu batucar Seja em cima do palco Ou no meio da praça Em qualquer lugar O jantão ver a massa E lá na raça O povo pra sambar Seu batuque Vem de angola Vem da guia de quilombola De candor mulher Que joia Homem ou mulher Sendo assim lá vai varola Pois Pedro é O mestre pra nos ensinar Que a gente tem que respeitar Fazer por onde merecer a chefe E só o mestre Pedro nos dá Parece que estamos em calmer Seu batucar Vem da guia de quilombola De candor mulher Quem escuta desde gola Homem ou mulher Sendo assim lá vai varola Produto do nosso quintal O representante ideal Da nossa cultura E da nossa fé Da nossa nação Que faz com a sua permissão O país é Pedro Maduque Pedro Maduque Não vai se dar fora A tristeza Ele firma no coro Na caixa Na mesa A história É o seu batucar Seja em cima do palco Ou no meio da praça Em qualquer lugar Se acorda Na raça Como pra salvar Seu batucar Vem de angola Vem da guia Vem de quilombola Vamos lá Mulher Quem escuta desde gola Homem ou mulher Sendo assim lá vai varola Pois Pedro é Produto do nosso quintal O representante ideal Da nossa cultura E da nossa fé Retrato da nossa nação Que faz com a sua permissão O país emprego De selopé Seu batuc Vem de angola 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 Vem de angola Vem de angola Vem de angola Vem de angola